Fala galera da Lowcast, começando mais um vídeo e esse vídeo aqui tá bem polêmico meu irmão Vocês sabem que eu fiz o vídeo aí falando que eu ia trocar o motor da Paraty e o motor que eu queria era o motor da Audi Eu tava dentro do Jetta e da Audi e acabei optando pelo da Audi E aí quando eu postei esse vídeo eu comecei a receber uma enxurrada de fotos de uma Paraty GLS Colocando o mesmo motor biturbinando Falei, porra mano, será que esse cara tá me copiando? Mas eu vim aqui em Jundiaí tirar essa história ali pessoalmente Eu tô em São Paulo, andei com 600km que eu vou tirar a limpa essa história aqui e agora Então depois da vinheta aqui, já deixa aquele para-cho-like, já se inscreve no canal Não entenda esse vídeo como uma coisa ruim, assista até o final que você vai entender Aqui eu sempre brinco no início do vídeo aqui, mas assiste aí que vocês vão curtir esse vídeo aqui Tá bem legal e tá bem informativo Lembre-se sempre que a minha ideia é fortalecer, então não pré-julguem pelo início do vídeo Demorou? Assiste o vídeo todo Tamo junto depois da vinheta, vídeo pesado, irmão Ô, é daqui que tá copiando meu projeto aí? Puta, cara Bem que falaram que você ia me achar mesmo, né? Mano, aqui não tem não, o cara me copiou, eu acho Tá fazendo o mesmo projeto que eu, você não tem vergonha nessa cara sua, não rapaz? Puta, foi mal, hein? Caralho, desculpa aí, não aguentei, cara, não resisti Galera, isso aqui é uma brincadeira É o seguinte, vou falar o que aconteceu esses últimos, últimos, último mês, né? Galera, é o seguinte, eu postei que eu ia trocar o motor da Paraty e, pra quem não sabe, eu tenho um aparati GLS com o motor AP Turbo e eu queria trocar o motor, fiquei entre os 170 do Jetta e o Dualt E aí, eu comecei a receber uma churrada de foto do carro do Rodrigo Galera falando assim, cara, o cara te copiou, o cara tá copiando seu projeto, não sei o que lá e tal Irmão, de verdade, quando eu falei exclusivo, cara, não tem que ter o meu só no Brasil e no mundo, não existe isso É um motor que é fácil de achar, todo mundo tem acesso É um motor relativamente barato O motor que eu vou falar aqui desse projeto que esse cara tá fazendo aqui Então, quando eu falo exclusivo, galera, não é um meu carro só que tem que ter no mundo e, senão eu vou ficar puto Eu falo exclusivo que é um pouco diferente do que já tem, usa pesão, galera coloca fluxo cruzado e tal Ter um, dois, cinco, dez, eu acho que ainda é exclusivo do tanto de carro que tem de projeto no Brasil E eu acho bom ter isso Principalmente quando é uma Paraty GLS, né? Você sabe que o meu coração bate forte E o meu também E aí, cara, eu falei assim, pô, vou achar esse cara E eu senti muita maldade em algumas pessoas se me mandando, cara Tipo assim, como tá vendo, o seu não vai ser exclusivo mais não, ó O cara tá fazendo lá E também o Rodrigão recebeu muita mensagem da galera comentando lá que tava copiando e tal E eu falei, mano, vou lá em Jundiaí conversar com o Rodrigo E a gente se falou pelo Instagram E eu peguei o WhatsApp dele e a gente começou a conversar Eu falei, cara, vou lá pra mostrar pro Brasil, irmão, que é justamente o contrário A gente quer fortalecer E foi bom que eu conheci um cara Que o cara é extremamente apaixonado pela Paraty GLS dele E quando a gente começou a conversar Eu vi o nível de detalhe que esse carro vai ter, mano O meu não vai ser nem parecido, nem perto desse projeto aqui É um projeto que... Cara, eu vou contar a história nesse vídeo Que vocês vão entender Mas ele já foi quatro vezes pra fora do país trazer peça pro carro Já quase deu divórcio, casamento Já... Cara, já deu um monte de coisa E na verdade ele não começou a montar o carro É... Agora Esse carro tem dois anos e meio que ele tá fazendo Então na verdade se fosse pra copiar Quem tinha copiado era eu, não ele Mas na verdade eu não sabia que o carro dele existia E foi uma coincidência com esse... Foda Um cara que gosta de GLS fazendo o mesmo motor Do mesmo jeito E... Aí somou Agora nós vamos juntos montar Ele vai montar a dele, eu vou montar a minha E a gente... É... Eu quero tirar foto dos dois carros juntos Eu quero estar com os dois carros juntos Filmar os dois carros juntos Mas eu queria apresentar pra vocês o carro dele Ele vai falar pra vocês aí É muito detalhe Muito mesmo Eu não sei se vai dar pra falar tudo aqui Porque eu tô aqui tem uma hora Ele me contando aqui os detalhes do carro Então eu não vou fazer um vídeo tão extenso Mas eu vou pedir ele pra mostrar aqui Como que o carro tá agora Quanto tempo que tem O que que ele já fez O que que falta Quanto tempo que ele acha que vai demorar E quanto que ele acha que vai vir na roda desse carro, galera Então se liga aí que nós vamos mostrar o carro todo aqui Mas antes, galera Vamos mostrar aqui, ó Eu posto lá que o meu carro do dia a dia É carro de carga O seu também, né? Com certeza, cara É... Quando você tá com um projeto Que você... Vai correndo atrás Porque você quer que ele fique pronto logo Seu carro vira um depósito de peça, cara É peça pra lá Peça pra cá Pega a peça num lugar Traz pra casa Da casa leva a peça pra outra Então o carro vive cheio de peça Não tem nem como andar um passageiro dentro do carro Esse carro seu aqui tem algumas pecinhas aí dentro? Tem um pouquinho, viu? Ó Dá uma olhada aqui Que a gente tem aqui Putz... Olha aí, galera O que que tá aqui? O bloco do motor tá aqui As torres dianteira Que foram... Acabou de fazer o suporte Pras pinças dianteira Ó, que solda bonito, hein? Agregado Que foi pra pintar, ó Pintura é... Eletrostática? Eletrostática Que lindo Olha aqui Tá? Então é isso aí E dentro do carro tem mais coisa Tem mais coisa lá dentro? Tem mais coisa dentro do carro Bom que você tem um carro com porta-mala grande Eu tenho um carro que é hatch É Dá uma olhada dentro do carro O eixo traseiro tá aí dentro, ó Mano, o cara tem um eixo do carro aqui dentro Olha aí, galera Que foi com a pintura também, tá aí Ah, esse carro vai ficar muito top, mano Roda do carro tá aí Mas é isso aí mesmo Vamos voltar lá que a gente vai mostrar mais Rodrigão, conta um pouco da história dessa Paraty Resumidamente Quantos mil quilômetros você comprou esse carro? Cara, eu comprei essa Paraty lá em 2005, tá? Era um senhor que era o único dono dela Ele tinha comprado ela na concessionária a zero quilômetro Era um senhor cubano, na verdade Aí ele resolveu ir embora do país E essa Paraty tava guardada lá Jogada dentro da oficina de um amigo meu Que mexe com polimento de carro Eu sempre tive o sonho de ter um quadrado, né? Esse foi o meu primeiro e único quadrado, na verdade, tá? E quando eu vi esse carro eu me apaixonei Assim, à primeira vista E o preço que o cara pediu Eu na época falei Não, eu vou comprar e comprei esse carro Ela tinha quantos mil quilômetros rodados na época? Ela tinha 40 mil quilômetros rodados na época Zero, né? Ela era zero, 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 zero Tá? E aí, é... Eu fiquei sete anos andando com esse carro original Carburadinha Do jeito que ela veio, originalzinho E aí um dia eu falei Ah, eu vou pôr um turbo nesse carro Quero curtir um pouco o carro Foi quando eu instalei o chamado kit padaria nela Foi em 2011 pra 2012 Motor AP mesmo Motor AP, original Nem foi mexido Nem foi aperto do motor, nada Miolo original Nossa, tão bem parecido Então o meu também é a mesma coisa Foi posto uma turbina pequenininha Uma 4248 Igual a minha Nem foi colocada uma injeção original do MI Com bico retrabalhado E foi mexido no modo original Foi remapeado no modo original Só Era um carro gostoso de andar Vim aí, acho que ia, acredito Que ia encorrer de 200 cavalos Mais ou menos 230 O meu nunca foi colocado no namômetro pra ver E aí você sabe, né? Você vai curtindo, vai andando E tem uma hora que você fala Pô, quero fazer um negócio mais... Mais... Top E a ideia foi montar um 20 válvulas Eu tenho um amigo Um grande amigo Praga Que ele tem um Gol quadrado também Só que aspirado Com um cabeçote 20 válvulas O projeto dele é a coisa mais linda Depois eu vou até Mandar pra você o link Pra você divulgar o carro dele É assim Um carro top também Que fica de boca aberta Em ver o carro dele Falei, vou montar um 20 válvulas Comprei o cabeçote Mandei pra preparar Pra AP e tal E quando eu tava esperando A vaga na oficina Pra ir com o meu carro Eu vi esse motor Esse Audi V6 Vendendo no Facebook Cara, um cara vendendo no Facebook Cara, esse negócio não é bom De ficar olhando não A gente fica vendo lá Você começa a fazer É foda Aí eu falei Pô, será que dá pra colocar Esse motor na paraty? Aí fui no mecânico O cara falou Puta, cara Eu acho que não cabe Mas vamos medir Vamos ver que cabe Aí entrei em contato com o cara O cara falou Enchiu a paciência do cara O cara mediu o motor De tudo quanto é lado Comprimento, altura Largura, largura Tal A gente tirou o motor Fora da paraty Comeriu o cofre E falou Vai caber? Vai Vai ficar apertado? Vai Mas dá Aí eu falei Fui lá e comprei o motor E aí começou essa saga Começou essa saga E aí o que você pensa Que vai vir de potência Nesse carro, senhor? É, cara Assim, quando eu comecei Eu falei Bom, já que eu vou fazer Um negócio diferente Uma coisa Que eu quero que fique top Eu já vou fazer O conjunto completo Então aí eu falei Eu vou Pistão forjado Biela forjado Vira originalmente Esse motor já é forjado Pensei no freio também Que não adianta você ter Um carro que acelera E não para, né? E a ideia foi fazer Biturbo justamente Por conta de estética Ter uma turbina De cada lado Pra ficar um negócio Bonito E a nossa expectativa É que ele fique aí Em torno de uns 550, 600 cavalos de roda Beleza E aí não tem como Colocar 500, 50, 600 cavalos Num quadrado original Sem reforçar Sem fazer Sem nada Foi aí que começou o trampo De você começar a mexer Em funilaria Em reforço Em medir E aí Você começou a ver Que o trampo Que você estava fazendo Do motor Precisava de coisas De fora, né? Sim Aí o que eu fiz Como o túnel De um quadrado Já é uma coisa assim Trinca túnel Trinca túnel Embora essa daqui Surpreendeu A minha também não é Cara, você acredita? Quando a gente desmontou Não tinha um trinco No túnel O túnel era zero Mas aí Como tinha que trocar a caixa Eu sou um cara Que eu não gosto De barulho no carro Eu gosto de um carro silencioso E eu não quis colocar Não optei por colocar Um câmbio forjado Parece que você está Sempre andando Nada contra Para quem gosta Cada um tem o seu gosto Mas eu não gosto Então originalmente A gente ia colocar Um câmbio mecânico Do Audi A4 Que é V6 também Que dizem Que é igual Do GTI 16 rola E aguenta Em torno de 500 cavalos Então O túnel foi moldado Para esse câmbio Aí ao longo do projeto A gente falou Pô, vai ficar com mais Vai dar problema Uma hora ou outra Vai quebrar uma engrenagem Tem que ficar mexendo E aí eu fui atrás De um outro câmbio Aí conversando Com algumas pessoas Um conhecido Que está na Inglaterra Que mexe com preparação De carro Lá Falou Cara, compra o câmbio Das Audi Turbo Diesel É um carro Que originalmente Já tem 40 kg de torque 42 kg de torque Então você não vai ter Problema com o câmbio E aí veio Assim As coisas que vem depois As consequências Teve que fazer um túnel Totalmente novo Não, primeira coisa Não existe o câmbio aqui Você teve que trazer Não, ele veio da Inglaterra Esse câmbio Foi importado É um câmbio de 6 marchas Manual Tá, então já é um outro Diferencial Um carro com câmbio Com 6 marchas Não se vê muito Nessa área de preparação E aí teve que fazer Um túnel totalmente novo Então você mexeu no túnel Vamos mostrar para a galera Primeiro trampo Você teve que cortar o túnel E colocar outro Foi, foi feito Cortou o túnel original A gente arrancou fora Tá E foi moldado Um túnel novo Aí pelo Rick E ficou reforçado aqui Cara, é um túnel Com uma chapa De 1,2 milímetros A chapa original Tem 0,8 E pelo que eu vi Que é uma chapa inteiriça Ele dobrou Ele foi dobrando Soldando, né E moldando Para 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 acabar esse câmbio Que só pelo tamanho Do túnel Aí você já tem Uma ideia Do tamanho da caixa Trangulador Fez o trampo Tudo de Fez o trampo É um câmbio Que ele tem Um sistema de acionamento De Duas varetas Dupla vareta Então tem até um vídeo No meu Instagram Do funcionamento Do engate Qual que é seu Instagram Para a galera Curtir lá o projeto Eu criei um Instagram Para a própria Paraty Um projeto Paraty V6 Twin Turbo É, porque na verdade A gente fala biturbo Mas não é É twin turbo Galera, para quem não sabe A diferença O biturbo Geralmente é uma turbina Menor que enche Uma maior No caso do motor dele Do meu Eu coloquei Eu falei que eu queria biturbo Porque para a galera Entender melhor Mas vocês lembram aí Que eu aluguei a Lamborghini lá Twin Turbo nos Estados Unidos Expliquei para aí Expliquei isso São as duas subindo Funcionando ao mesmo tempo Exatamente E aí vem pressão Se bem que a gente Pretende andar com esse carro Com pouca pressão Até porque Muita potência Muito torque Para um carro Relativamente leve Então não adianta você também Ter muita potência Muito torque E não conseguir Que o carro seja dirigível Verdade Então assim A intenção é começar Com uma pressão inicial Em torno de 0,8 E usar um booster progressivo Para chegar no máximo Numa pressão de 1,5 kg Entendi Com esse 1,5 kg 1,7 kg Vai é o que a gente Pretende chegar Em uns 550 de roda E aí freio Você também comprou fora Ou comprou aqui Freio foi trazido De fora também Eu vou usar aqui O freio da Audi Q7 Top Que é igual Da Porsche Cayenne Igual da Touareg Na verdade eu comprei O da Porsche Cayenne Não da Audi Q7 E que são iguais Que são pinças De 6 pistões Na frente E 4 pistões Nas traseiras Vai ficar No limite do limite Ali Porque a pinça É bem grande Teve que usar A roda 17 Porque senão Não caberia Tá E o disco É de 335 mm Na dianteira E 330 na traseira É grande Vai ficar maravilhoso Ali o design Ali dentro Vai ficar bonito Cara Olha pra você ver Galera Vocês acham que é só assim Ah vou arrancar o motor E vou colocar outro Esse aqui é só o primeiro Trampo Eu vou ter que fazer Isso aqui no meu carro Também Não tem como Apesar de que eu não sei Qual câmbio eu vou usar Se eu vou realmente Usar o do AP Ou se eu vou usar De qualquer maneira Eu vou ter que trocar A altura em colocar Pelo menos Do gol bola Vou mostrar ali dentro Do motor agora O que que teve que fazer Aqui Porque O motor galera Ele não é um motor Tão gigantesco Mas Pela posição da caixa E tudo Ele fica pegando Aqui na frente Se você for usar O ar condicionado Isso Como Esse carro originalmente Ele já tinha ar Então eu queria manter Esse conforto Que o ar Oferece pra gente Então teve que fazer Um mini trampo Um trampo Aqui na mini frente Cortou um pouquinho E reforçou com a chapa Isso Pra poder Caber o conjunto O sanduíche Das duas ventoinhas De 12 polegadas O condensador do ar E o radiador O detalhe é que O condensador do ar E o radiador Eu comprei Os originais Desse motor Os originais Audi Específicos Pra esse motor Outro trampo Que teve que fazer No cofre do motor Também É a adaptação Pros cilindros De freio E embreagem Porque senão Ficava muito perto E você quer fazer Um cofre mais clean Também Exatamente Além de um cofre Mais clean A questão Do servo freio Do hidrováculo Ele fica muito Como ele é muito grande E o motor Também ocupa Um bom espaço Ele fica muito perto Então acaba Não ficando Uma aparência Muito legal Então a gente Optou por Usar os cilindros De freio Da Tilton Que foram dimensionados Pela própria Tilton Pro que o carro Vai usar Eu mandei as informações Pra ele Medida de roda Pneu Peso total Do veículo Distribuição De peso Dianteira Traseira Distância Entre eixo Uma série De informações Que a engenharia Da Tilton Pediu E eles dimensionaram Os cilindros De freio Que ele teria que usar Um pro freio Dianteiro E um pro freio Traseiro E aí Esses cilindros Eles são acoplados Diretamente Numa pedaleira Da EWood Mano Vocês estão vendo O naipe Desse cara aqui Irmão O cara é zica Não é qualquer projeto Tudo foi pensado Nos mínimos detalhes Por isso que tem dois anos Você está mexendo no carro Dois anos e meio Dois anos e meio E a previsão É que ele fique próximo No segundo semestre Que vai dar quase Perto de três anos Mexendo no carro Mas ele está fazendo Tudo do jeito que tem que fazer Suspensão Coiover Uma coisa que eu me impressionei É assim A suspensão é Coiover Foi feita lá Pela Dragster Do Paraná Que é um cara Que está Dominando aí As suspensões Na arrancada E ele também Dimensionou De acordo Com o que vai ser Utilizado no carro Foi levado em consideração O peso extra No conjunto Motor Mais caixa de câmbio Que a gente vai ter Para ele Dimensionar Essa Suspensão Que a gente vai usar Até para o carro Não ficar levantando muito E nem deitando muito A traseira O pneu Você vai ter que usar O que você vai usar Neova Eu vou usar dois Edivan Neova Na frente Para poder ajudar O carro agarrar No chão Mas eu sei Que existe Galera Vou dar um spoiler Que existe Uma previsão De algum dia Esse carro Vim 4x4 É verdade Quem sabe Na verdade Tração integral Rodando 100% De momento Era muita coisa Para pensar Você já está demorando Dois anos e meio Três anos Para fazer isso Eu acho que Demoraria Sei lá 4x5 anos Para o carro Ficar pronto Porque também Não é simples Adaptar uma Uma tração integral Num carro Num quadrado Você tem que mexer Em túnel Tem que mexer No berço Da suspensão traseira E tem que ser Um negócio bem feito Não adianta Com segurança Não adianta Você pôr uma tração integral Aqui e o carro Ficar procurando Guia para a rua Então assim Se algum dia Tiver a necessidade Porque assim Não foi colocado Também agora Pela questão de tempo Claro Por gasto também E também Porque eu queria ver Como que o carro Ia se comportar Com a tração dianteira Rodrigo Você tem problema Em falar Quanto você já gastou Nesse carro? Cara Eu não coloquei No papel Já foi grana Já foi grana Sempre vai Você sempre gasta Um dinheiro Para fazer Mas assim Eu acho que se é um sonho Não tem dinheiro Que paga Não tem dinheiro Que paga E você realizar Um sonho Que você tem E muita gente Vai te chamar de louco Mas mesmo assim É o meu sonho Já me criticaram Já colocaram lá No Instagram Porra cara Por que você não investiu Esse dinheiro Esse dinheiro Você poderia comprar Uma Audi Você poderia comprar Uma Mercedes Eu respondi Para o cara Assim Cara Uma Audi Tá Eu concordo Eu encosto lá Na concessionária Eu compro uma Audi Beleza Tá lá Não tem o prazer Isso aqui O resto da sua vida Você vai saber Os detalhes Que você mexeu ali Eu passei horas e horas Desenhando O que eu queria Comprando peças Escolhendo Entendeu É um carro Que é meu É o meu sonho Traduzido Sobre quatro rodas Eu passo por isso Lá também Porque assim Quando você atinge Muita gente Isso é inevitável Cara Você não consegue Agradar todo mundo E na verdade Assim Eu gosto muito De pedir opinião De vocês Para ver o que vocês Gostam O que vocês querem ver Mas mano A opinião principal Assim que vale Tem que ser a nossa Tem que ser a que a gente Né Quer E aí às vezes É bom a crítica Construtiva Às vezes o cara fala Mano Não faz isso Faz aquilo Porque vai ficar melhor Crítica destrutiva Eu não curto E no ômega Eu recebi mais Nem sei Até pôr você No meu Instagram Os caras Mano Por que você não compra Um ômega Lixo para você moer Ou por que você não compra Um chevette E eu até mandei lá Um dia eu estava Falei Vou responder esses caras Aqui Falei Cara Se eu quisesse Comprar o chevette Eu tinha o chevette Mas eu quero comprar O ômega E eu não consigo Andar num carro Lixo Eu olhei ômega Ruim para comprar Quando eu falo lixo É o carro Todo arregaçado Só para moer mesmo Para fazer manobra Eu não consigo Então se um dia Eu falasse Olha Esse ômega Eu vou guardar ele Para dar rolê E tal Eu vou ter outro ômega Para fazer drift Ou um outro qualquer carro E tenho certeza Esse carro não vai ser lixo Então para quem fala Com mim Que eu tenho que moer Carro que está Já acabado Não vai acontecer Isso Eu gosto do carro Zero Tudo alinhadinho Por que? Porque é o que o Rodrigo Falou aqui Eu Esse é o meu sonho Eu ainda sonho Em ver aquele ômega Moer nas 20 Lá Turbão E tal Ou as 18 Não sei E muita gente vai Criticar Falando Pô Você está moendo Esses pneus Porque não coloca Uns 15 Mano Eu tenho os 15 Se eu quisesse Moer os 15 Eu moaria os 15 Mas eu quero É uma parada Que vem na minha cabeça Se eu quero realizar Um dia E a mesma coisa Aqui do seu carro Né mano Exatamente É uma parati Cara Fipe desse carro Aqui desse carro Nossa mano É 10 mil reais Sei lá Mas isso aqui Não tem preço Vamos precificar Isso Vamos colocar preço Nisso aqui Quanto você quer Nisso aí agora Rodrigo Não tem Por isso que eu perguntei Para ele aqui Porque eu já sabia Que mano Não tem Você não pode fazer conta Isso aí você tem que esquecer Conta Porque se a gente fizer É perigoso Você travar Em alguma hora Acho que se você parar Para fazer conta Antes de iniciar Você não inicia Não inicia E no meio Você vai desanimar Só que é sempre bom Saber Que sempre Aparece É Previsto Então se você Está querendo mexer Num projeto Sempre tem Uma reservinha Ou se não Tenha calma Também Porque as vezes Na hora Você não vai ter O dinheiro Segura lá Depois na hora Que vier Vai fazendo aos poucos Aí vai levantando Dinheiro E vai fazendo De acordo Com o que dá Também Galera O Rodrigo Me passou a lista Completa de peças Que ele comprou Fora Mas a ideia Principal desse vídeo É o seguinte O cara Me recebeu Assim Ele poderia Se foda Desculpa a palavra Vai montar Seu projeto E se vira Eu já Tem dois anos e meio Que eu estou Quebrando a cabeça Mas simplesmente Ele fez o contrário E isso eu acho Legal porque As pessoas que usaram Da maldade Contra mim Contra ele Mano Vocês quebraram a cara Eu queria falar Que vocês quebraram a cara Porque aqui eu acho Que está formando Uma amizade A gente já está Combinando de ir Para o LCM Para o BGT Junto E eu quero ver Essas duas montadas Uma do lado da outra Para a TGLS Irmão Duas Lembrando Ele não copiou Meu projeto Nem eu copiei O dele Porque Foram feitos Em épocas diferentes Pensados em épocas diferentes E mesmo quando o meu Estiver pronto Ele não vai ser Nem mais ou menos O nível do Rodrigo Porque a minha ideia Não é fazer algo assim É uma coisa mais simples Mas é mais visual Do que performance mesmo E então A gente vai ter Dois carros Parecidos Mas que na verdade Não tem nada de parecido Porque cada um Foi montado com uma ideia E isso que é legal Não tem treta Não tem briga Não tem nada A gente está aqui Para fortalecer E cara Muito satisfeito Te conhecer Valeu demais Dois sonhos Vão ser realizados E vão estar As duas Lado a lado Galera Eu estou na pilha Para isso Aí eu começo A ficar ansioso Aí eu começo A ficar ansioso Mecânicos Mecânicos A partir de agora Tanto fez Quanto o meu irmão Porque vai ser Eu e ele Já fez isso Já Não fiz não Então vou botar Pressão no mecânico Para ir fazendo Para ver se a gente Consegue fazer Ficar pronto Mais ou menos Na mesma época Não sei Vamos ver se vai dar certo Mas galera A ideia toda Do vídeo Era essa mesmo Eu comecei brincando Aí vocês viram Mas já tinha combinado Aqui com o Rodrigão A gente vem se falando É um tempão Tipo manda áudio De 10 minutos Para o outro Olha eu não tenho tempo Quem manda o whatsapp Sabe que eu não respondo direito E tal Mas esse cara aqui Mano A gente fica mandando áudio De 10 minutos Para o outro Eu sei que ele é agarrado Também Então Foi muito top Eu ter vindo aqui Conhecido ele pessoalmente E claro Vou filmar esse carro Mais vezes Com o projeto Mais evoluído E ele pronto E eu vou andar Vamos andar no carro Vamos Com certeza Vai ser top demais Galera Então segue o Rodrigão Lá também É Paraty V6 Twin Turbo No Instagram Ele posta todos os detalhes lá Segue a Loucas aqui Se inscreve no canal Porque a gente vai mostrar Que não só o carro dele Mas muitos outros projetos Eu recebi muito projeto Top Que fica intocado A galera Entoca os carros Então eu acho Que tem que ser mostrado isso Tem um Santana Também com esse motor Que é um cara Que tá montando Tá me mandando lá É O andamento dele Então galera Tô aí Para mostrar Não tem nada de treta E eu quero é Que essa cena evolua Cada vez mais Com certeza Que nós somos uma parceria duradoura O carro tá aqui Em breve vai estar mais evoluído E a gente vai voltar aqui Para filmar Demorou? Demorou Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E aí